Hoje é o dia do passeio na Marinha do Brasil Agora que eu vi É o submarino, eu não tinha visto Ai, vamos passear de submarino Fica aí Grande submarino preto Dona Elisete a bordo do submarino negro Tá indo pra ali Estamos em cima do submarino Agora nós vamos entrar nele Deve ser um calorão Ou deve ter ar lá Estamos dentro do submarino Vamos passear no mar Meu Deus, que loucura É que eles botaram o ar condicionado Com as pessoas viajar Tem que ver lá dentro As caminhas deles Descambaninhas 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 Lá na frente Fui até lá na frente Já tem coragão Fui com medo de O negócio prender mais Não, porque com medo Desse navio sair Sabe, vai pra gente Não sai Não sai Olha as bombas Olha, dona Elisete Aqui é o público Pra soltar os torpedos É, Dessa Pra tacar o navio Eles pegam aqui dentro Esse aqui, ó Esse aqui é o torpedo, né? É, esse aqui é o torpedo Eles botam o bicho ali Dá medo, né? Eu queria ser pra mim Não é pra ser chapão Estar com ela dentro É meio castor É, meio Mas é show É lindo Esse é o Carlos Entrando no marido Aqui é o torpedo Ó Se fecha essa porta A gente fica trancado aqui Meu Deus do céu Ai, como é pequeno Coitado das pessoas Não tem de entender, gente A luz da irmã É, que nem um moto é o nome Mas só tem a luz lá Ah, é É a comida de mentirinha Aqui é a pia Ah, aqui é a cozinha, ó Bem pequenininha Aí é a cozinha, ó Acho que é fogão e tal Olha Que show Não é um trampo Nós vamos ficar trancado Aqui é uma pia Pra lavar as mãos Aqui deve ser a sala Mais um Coitado, né? Tem que ir passando Aqui tem uma churrasqueira Ontem Eu tenho até churrasqueirinha Churrasqueira As caminhas Larga-roupa O que é que isso aqui? Tá fechado Oh, eu tenho um sentado As peruninhas Com o coitado As ultraias Muito show, gente Quando vim no Rio de Janeiro Vocês vêm Fazer a visita do submarino Meu Deus É muita coisa Olha aqui Olha aqui Dá um susto Parece uma pessoa Como é que é o nome Isso aqui Isso aí é que meu primo disse Dois anos não conseguiram Afundar Direito em um Só vocês Isso aqui é a carta náutica Carta para a operação especial De submarino É isso aí Seu carro sentou Tá, mas é comprido, né? Meu Deus Meu Deus Estraga essas coisas Embaixo do mar Realmente Morre tudo durinho Ai, chega lá na rua Aqui 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 a gente enxerga Lá na rua Que show Muito show Bah, gente Só fez passeio bonito Esse é o S22 Criachuelo O nome desse submarino Deve ser Primeira tripulação Em que ano? Criachuelo 26 de abril De 1973 É muito show, gente Tema Marcação de alvo Leva um susto Quando chega aqui E vê Parece Uma pessoa De verdade De verdade A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL